Boa tarde, gente! Muito feliz iniciando mais um vlog por aqui. Hoje, como vocês viram, eu terminei o expediente agora e terminei mais cedo. E aí, eu tava querendo voltar com os meus bordados. Eu até falei lá no 50 Fatos sobre mim. Se você ainda não viu, clica aqui pra você ver. Porque já tem, acho que um mês, mais ou menos. É, eu acho que um mês, mais ou menos, que eu não bordo. E aí, gente, ficou com saudade. Porque como eu falei com vocês lá, eu tô gostando muito de bordar. Falei, ah, hoje eu terminei aqui o trabalho mais cedo. Então, eu vou bordar um pouquinho, escolher alguma coisa pra eu bordar. E aí, eu pensei de fazer um vlog pra vocês, pra mostrar pra vocês como que eu faço. Só que, gente, não sou profissional, não sou nada. Eu sei o básico, básico mesmo do bordado livre. Mas, o que eu queria conversar com vocês também é o seguinte. O bordado, ele não é só legal porque você tá ali bordando e passando o tempo. Não, pra mim, tirar esse tempo comigo mesma, de ficar sozinha e de aproveitar a minha própria companhia, foi maravilhoso. Eu comecei a bordar no ano passado. E, realmente, pra fazer alguma coisa e pra aprender alguma coisa diferente. Só que eu gostei muito porque eu comecei a gostar muito mais da minha própria companhia. Sabe quando você vê que você não gosta de ficar sozinha e que se você pensa em ficar à toa sozinha, parece que aquilo não te faz bem? Pois é, eu tava me vendo assim. E o bordado, ele me trouxe isso, sabe? Esse tempo comigo mesma, dando uma pausa mesmo nesses pensamentos acelerados que a gente fica durante o dia inteiro, né? Eu vi que me fez muito bem. É isso que eu queria relembrar vocês, sabe? Pra que vocês tirem um tempo ali na rotina de vocês, mesmo que seja 10, 15 minutos, o tempo que vocês tiverem mesmo livre no dia a dia de vocês, pra desacelerarem, sabe? E tirar esse tempo pra desacelerar faz com que a gente se conecte com nós mesmos e que a gente comece a observar mais o tempo presente, sabe? O momento que a gente tá, a gente começa a sentir mais o nosso corpo, a pensar mais sobre aquilo que a gente tá sentindo, aquilo que a gente tá sentindo fisicamente mesmo. E pensando também naquelas coisas que a gente ocupa a nossa mente, só que de uma forma muito mais leve. E gente, como é legal se afastar um pouco daqueles afazeres, daquela rotina automática que a gente vive. Pra que a gente vive esse presente, esse agora, que é uma coisa que eu sempre comento com vocês, a gente precisa também sair do automático, daquelas coisas que a gente sempre tá fazendo ali no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tô aqui na frente do computador e normalmente esse aqui é o lugar que eu sento e começo a trabalhar e fico acelerada e vou fazendo ali, pra que eu seja produtiva mesmo no meu dia, pra que eu renda no meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, sair um pouco desse mundo e respirar, desacelerar, pensar em outras coisas, fazer alguma outra coisa, alguma outra habilidade, sabe? Seja com as mãos, seja dançando, seja me movimentando de uma forma diferente, sei lá, o que fizer sentido pra você. Mas fazer algo diferente e sair desse automático de todo dia, sabe? Além do que eu senti que foi muito legal eu aprender a fazer uma coisa nova. A gente cresce e parece que para de querer aprender coisas novas, acha que já sabe de muita coisa e começar a querer aprender uma coisa nova, uma coisa que você nunca viu, sabe? É muito legal ter essa conexão com o novo e com o bordado acaba, que a gente cria algo também, né? A gente faz alguma coisa ali, a gente pega em uma coisa que a gente mesmo fez, fora que eu acredito muito nessa conexão que nós, seres humanos, precisamos ter com a arte também, sabe? Mesmo que a gente pense que a arte, ela seja algo, às vezes muito distante da nossa realidade, eu tinha essa percepção. Mas a gente começa a observar que a arte está em muitos outros lugares. A arte está num filme que a gente vê, numa série que a gente vê, em um quadro que você vê, em um quadro que você queira pintar, entendeu? Então a arte, ela está nisso e você contemplar a beleza dessas coisas e principalmente dessas coisas que a gente mesmo faz, sabe? Que você vê ali, o bordado é algo que eu vejo que eu faço à mão. Então eu comecei a dar muito mais valor no artesanato mesmo. Quando você faz à mão, gente, é outra coisa, sabe? É um outro universo. E, enfim, nossa, falei demais aqui, mas é porque eu gosto de falar sobre isso e eu quero também incentivar vocês a saírem do automático e colocarem na rotina de vocês algo que seja diferente, algo que vá fazendo sentido para a sua vida. Mesmo que simples, mesmo que pequeno, isso faz a diferença na nossa saúde mental também, sabe? A gente precisa de ter esses momentos de descanso, gente. Eu acho que a gente pode ser muito produtivo, muito efetivo no nosso dia, só que a gente precisa desses momentos de descanso para que essas coisas fluam também, sabe? Enfim, vamos para o bordado, gente? Assim, já falei demais. Deixa eu mostrar para vocês como que eu faço. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é ir no Pinterest para procurar inspirações de bordados de desenhos. E no Pinterest, como vocês sabem, a gente tem muita coisa, muito desenho, muita inspiração. Eu até tenho uma pasta aqui no Pinterest de bordados. Eu tenho uma pasta de desenhos também. Essa de desenhos, ela está até trancada aqui porque eu vou salvando, assim, uns desenhos bem aleatórios mesmo. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar ela aberta para vocês, para quem quiser aí ter essas inspirações. E aí, vamos escolher agora. Escolhi, gente. Mais do que aqueles raminhos com flores, eu gosto de bordar umas silhuetas, sabe? De rosto, só com umas linhas, assim. Eu acho muito legal e muito bonito. E aí, eu achei esse aqui, ó. Eu acho que ele vai ficar bem bonito no bordado. Aí, eu vou vir aqui e só dar um zoomzão, assim mesmo. Mesmo que não fique com a qualidade tão boa, não tem problema, sabe? Aí, eu tirei um print. Vou cortar aqui, assim, mais de perto. E salvar. Passei do meu celular para o computador. Aí, passei para o Word. E agora, eu vou imprimir a foto. Coloquei ali do tamanho que eu quero, né? E agora, eu vou imprimir. Pronto. Agora, eu estou com o meu desenho em mãos aqui. Eu estou tentando focar, achando que estava desfocado. Mas é porque a qualidade ficou ruim mesmo. Mas, para desenhar, é super tranquilo. Eu bordo nesse tecido aqui, que chama algodão cru. Tecido que, quando eu fui começar a bordar, todo mundo indicava. E ele realmente é bem melhor de bordar. Mas, como que eu passo esse desenho para esse tecido? Você vai precisar do desenho, do tecido, um lápis, da lanterna do seu celular e alguma coisa de vidro. No caso aqui, a gente sempre usa o Marinex. Primeiro, você pega aqui a lanterna do seu celular. Coloca ela para cima. Vem com o Marinex aqui. Coloca o desenho bem em cima aqui da luz. Coloco bem aqui. E venho com o tecido por cima. Onde você quer que fica o seu desenho. E, tá vendo como dá para ver perfeitamente? E aí, agora você pega o lápis e desenha. Você pode colocar também uma fita aqui do lado, assim. Para o tecido não ficar mexendo e tudo. Só que, aqui acho que vai ser rápido. Não vai precisar. E aí, o que que eu uso, né? Para bordar. Primeira coisa. Esse aqui é um bastidor. Para ele ficar mais firme. Para você não ficar bordando, assim, com ele mole. Você coloca ele no bastidor. Para ele ficar bem esticadinho. Esse bastidor de madeira aqui, eu comprei pela internet. O primeiro que eu comprei foi um de plástico. Aqui na minha cidade. Só que, gente, foi muito caro. Esse aqui eu pedi em uma loja que eu vou deixar até o site aqui embaixo. Porque foi o único lugar que eu achei. Que era mais barato, mais em conta. Esse aqui tem a regulagem aqui, tá vendo? E aí, eu pedi esses aqui também, sem a regulagem. Quando eu fizesse o bordado, eu colocasse como se fosse um quadrinho mesmo para enfeitar. Enfim, coloquei nessa caixinha para ficar mais fácil. As linhas, né? A gente usa essas linhas aqui de meada. Essa marca aqui, tá vendo? Uso uma tesourinha. Agulha. Gente, não lembro qual que é o número das agulhas que tem aqui. Se eu não me engano, é nove ou doze. E, basicamente, é isso. Como vocês viram, coloquei o desenho, o tecido aqui no bastidor. E pronto. Agora eu começo a bordar. Basicamente, eu uso o pontuaste. Na maioria das vezes, tudo que eu aprendi no bordado e que eu sei, eu aprendi na internet. E aqui, principalmente aqui no YouTube, a gente tem muita coisa ensinando a gente. E uma indicação de canal e de perfil no Instagram que eu dou para vocês é o Clube do Bordado. As meninas, elas dão várias dicas e eu aprendi quase tudo lá. Então, não precisa encanar achando que você precisa pagar um curso para aprender, não. Na internet, você aprende de tudo. Tem de tudo. Aí, dá para você começar super tranquilo. Agora, eu tenho que escolher a cor da linha que eu vou usar. Eu gosto muito da linha preta. Mas eu não sei, parece que eu queria dar uma variada, sabe? Essa marrom aqui, ela é muito bonita, mas não sei, gente. Ai, tem essa verde. É maravilhosa. Ah, gente. Escolhi a linha preta mesmo, que eu acho que vai ficar mais legal. Porque chama mais atenção, sabe? Aí, vamos ver se eu consigo ir explicando o básico aqui para vocês, né? O que eu faço. Eu dobro ela aqui no meio. Coloco as duas pontinhas juntas aqui. E aí, pego a agulha. E aí, eu faço esse nó bem... No inicio mesmo do bordado. Passo a agulha por baixo. Puxo até chegar as duas pontinhas soltas ali da linha, tá vendo? E aí, bem aqui do ladinho, eu volto com ela de novo aqui. Puxo. E não vou puxar tudo. Eu puxo aqui. E aí, quando eu achar esse arcozinho ali, eu passo por dentro. E puxo. E firmo. A linha tá presa com o nó quase invisível mesmo. Aí, aqui, eu venho depois do nó invisível que eu fiz. E depois do primeiro ponto. Aqui, ó. Aí, eu já faço o ponto direto. E puxo. Já começamos. Aí, o ponto haste é isso aqui, ó. Você vai, faz metade do ponto. E aí, você volta no mesmo buraquinho. No último lugar que você tinha colocado o ponto anterior. Aí, você meio que encontra ele, sabe? Puxa bem pra ele ficar bem firmezinho, gente. Faz muita diferença isso. Aí, você vem aqui de novo. Mais um pouquinho pra frente. E encontra aqui no final do último ponto. E puxa. Enfim, gente. É muito simples. Só que eu sou péssima pra explicar essas coisas, tá? Vão lá no canal do Clube do Bordado. E pesquisem os pontos que vocês quiserem aprender. As coisas que vocês quiserem fazer. Que tem muito conteúdo. E aí, aqui, você vai indo. Só vai. Gente, coloquei aqui o YouTube. E vocês querem dica de um canal? É o canal do Life by Luffy. Eu comentei com vocês que eu gosto de decoração. E que eu tenho amado cada vez mais. Esse canal aqui, nossa, me influenciou demais. Ele mostra a casa das pessoas. Eu amo ver enquanto eu tô bordando aqui. Então, fica a dica aí pra vocês. Gente, eu comentei aqui do canal do Luffy de decoração. E eu não esqueci dos vídeos aqui mostrando os meus quartos, tá? Eu vou ver se nas próximas semanas eu já trago eles aqui pra mostrar pra vocês. Eu não esqueci, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu acabei de falar que eu ia mostrar o quarto. Mas olha aqui. Eu sempre tô arrumando alguma coisa. Alguma bagunça, né mãe? Nossa, 30 vezes. Então, uma pausa no bordado. Vou organizar isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Gente, vocês me viram fazer os ovos fritos mais feios que eu já fiz. Não deu certo. Eu tentei... Acho que eu coloquei na frigideira muito grande. E eu gosto da gema mole. E não ficou. Tá bom. Tchau. 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 Gente, tá valendo um pouco aqui. Já tô aqui na minha cama. Vou dormir agora. Muito obrigada por todo mundo que assistiu esse vlog até aqui. Tô gostando demais de fazer esses vlogs de gravar um pouco da minha rotina pra vocês. E me mandem sugestões também de vídeos que vocês querem ver aqui. Mesmo que vlogs mostrando alguma coisa específica da minha rotina ou mostrando alguma coisa. Enfim, me deem as sugestões aqui embaixo, nos comentários, do que vocês querem ver aqui. Tá bom? Beijos, se cuidem e até o próximo vídeo aqui